Centenas de anos de ódio e preconceito podem ser revertidos com mais ódio e violência? Shoji pensa diferente. No capítulo 371 de Boku no Hero, vemos o passado sofrido de Shoji no campo com a sua família, que criou várias cicatrizes que o nosso herói carrega até os dias de hoje. Mas também enraizou um sentimento forte de esperança contra a correnteza mais fácil do ódio. Shoji tem como objetivo se tornar o herói mais maneiro do mundo. Pode não ser nessa geração, mas isso vai deixar uma mensagem e lembranças fortes que pesarão na derrota final do preconceito daqui a algum tempo. Juntos com Shoji-kun. A análise do capítulo 371 de Boku no Hero começa agora. Fala, galera! Eu sou o Taleira. Chegou sexta-feira, chegou a análise de Boku no Hero Academia. Eu com essa camiseta aqui, lindíssima, do Japão, chegando aqui pra falar pra vocês sobre a loja Inovice, rapaziada. Você aí que curte game, você aí que tá procurando um periférico pro seu PC, 10% de desconto com o cupom TALERA10 na loja inteira, beleza? Tá chegando o God of War Ragnarok, tá chegando o novo jogo do Pokémon. Você pode garantir o seu descontinho em mídia digital e em mídia física. Pode procurar lá, beleza? Entra lá e já chega dando aquele like, já chega dando aquela inscrição pra gente bater 100k até o final desse ano, beleza? Aviso dos dados, bora pro capítulo já. O capítulo, rapaziada, se chama Junto com Shoji Kun. Mas eu acho que esse Junto poderia ser adaptado para Juntos também, né? Porque o Junto, nesse caso, seria mais relativo ao Koda, que tá bem lado a lado com ele na batalha, né? Mas também é relativo a todos os amigos dele e até você, leitor, que se aproxima mais dele nesse capítulo, vendo o seu backstory, vendo o seu passado, né? E vendo toda a relação que ele tem com a forma que ele lida com esse preconceito, né? A forma que ele quer responder a esse preconceito de não validar todo o ódio que tá sendo validado nessa passeata bem mortífera dos civis que tão seguindo o Spinner pra libertar o Kurogiri, né? Aliás, toda essa massa de manobra que tá sendo feita pelo All For One, né? Ele tá pegando toda uma revolta que é muito digna dos civis mutantes e tá usando isso pra libertar o Kurogiri pra ser meio que uma chave pra Liga dos Vilões e ser uma chave pro próprio All For One, no caso, né? O planejamento do All For One é pegar toda essa luta digna dos mutantes, toda essa revolta que é digna, botar muita gasolina e botar fogo em cima pra eles ficarem muito pilhados, revoltados e violentos e usar toda essa violência da revolta, né? Pra o seu benefício próprio, ao invés de dar um caminho pra eles que seria muito mais benéfico de paz ou de realmente uma resposta pra eles, né? Ele só quem excita mais o ódio em um público que já tá muito revoltado por centenas e centenas de anos de preconceito. Então, o All For One, cara, é o vilão dos vilões. Ele faz tudo pra ser um vilão gigantesco dentro da obra por todos os atos de ódio que ele faz realmente, cara. Deixa revoltado. Mas, enfim, é um capítulo que começa com o Shoji continuando a sua fala sobre rebater o ódio de uma outra forma. E o Spinner não sabe nem o que ele tá falando naquele momento. Ele só tá pensando na dor que ele tá sentindo graças ao seu corpo ultra-modificado pelo All For One e ele só tá ali babando, né? Em compensação, os outros civis mutantes começam a ouvir o Shoji de uma forma diferente, né? Começam a ver que ele tem ali as cicatrizes, começam a ver que o seu corpo é bem machucado e que o que o Shoji tá falando ali faz sentido, né? Outra coisa interessante é que o Koda percebe que a verdadeira voz do Shoji tá saindo dele, né? Porque o Shoji usou muito tempo a sua máscara e agora que ele tá sem a máscara todos conseguem ouvir a sua voz em alto e bom som. Muito porque também ele tá gritando pra todos os mutantes poderem ouvir o que ele tem a dizer. E quando os civis questionam o seu porta-voz Spinner sobre o que eles devem fazer, se eles devem seguir pra ali libertar o Kurogiri, pra fazer de alguma forma que isso seja benéfico pros mutantes, que não faz sentido nenhum, o Spinner fala, nem ideia. Ou seja, ele não sabe nem o que ele tá pensando. Toda essa dopagem aí, efeito das individualidades que o All 4 Run deu e de toda a massa de manobra que eu falei no começo dessa análise. Já o Mutante Aranha retoma ali a fala e diz que é pra eles libertarem o Kurogiri sim. Fala que esse nem ideia é que o Spinner tá falando que eles não têm nem ideia do peso que ele carrega. Na realidade, o Mutante Aranha deve ter sido enviado pelo All 4 Run pra tomar conta da situação caso o Spinner não fosse capaz disso. Já gera ali também uma própria pulga atrás da orelha que o All 4 Run tinha para com o Spinner. Ou seja, o All 4 Run mesmo não confiava no Spinner pra essa tarefa e mandou esse mutante aí pra com certeza lidar com o público enquanto o Spinner lidava com a força. O Spinner é mesmo essa bandeira de revolução dentro dos mutantes, a revolução armada dos mutantes. Então o Mutante sabe de toda a representatividade do Spinner, muito por conta de carregar os ideais do Stain e de fazer parte da liga dos vilões que ficou por cima da sociedade nesse momento, mas ele também sabe que o Spinner não é capaz de lidar com esse público e de direcionar esse público, agora que ele tá sendo dopado por tudo isso do All 4 Run. Então o Shoji bate de frente com ele de vez e fala que esse ataque dos mutantes só acabaria, só jogaria fora com 30 anos de luta que eles tiveram que ter dentro da sociedade. Isso aí pode ter sido interpretado de diversas formas diferentes, né? Pode ter sido criado leis, pode ter sido criado medidas protetoras, enfim, várias coisas podem ter sido criadas pra manter a passividade da galera durante esses 30 anos e rumar essa galera mutante pra algo mais pacífico e mais de um futuro de paz, tá ligado? A gente não sabe a que ponto que isso chegou, mas aí o Spinner se revolta e ativa, sim, finalmente as duas individualidades que o All 4 Run deu pra ele. Uma a gente já tava vendo que era a rigidez corporal que fez ele ganhar esse buff aí, tanto de tamanho quanto de músculos e ficar totalmente doidão ali. E o outro é o Scale Armor, que seria uma armadura de escamas ou algo do tipo. Inclusive a cena que é mostrada é o All 4 Run pegando o Spinner, colocando a mão na frente do rosto do Spinner, dizendo muito sobre a nossa própria sociedade, né? Parece que ele tá pegando ali um Spinner totalmente desacreditado, depressivo, perdido na vida e parece que ele tá dando droga pro Spinner realmente, né? Parece que ele tá dando essas individualidades pro Spinner aliviar todo o peso que ele sente no dia a dia, aliviar essa depressão que ele sente por ele não ser tão forte contra os outros da Liga dos Vilões. Então, cara, essa cena diz muito sobre o primeiro contato que alguém pode ter com alguma droga ou algo do tipo, de alguém oferecendo com essa risadinha vilanesca do All 4 Run, dele já planejando o que ele poderia ganhar com esse Spinner aí totalmente perdido, totalmente indefeso, né? O All 4 Run é um filho da puta, essa é a realidade. Então, com o Spinner parecendo um mega dinossauro super poderoso, fora a espada dele com várias lâminas que ele tem ali, ele corta o braço do Shoji, vai pra cima do Shoji de vez, corta ali os vários braços do Shoji e diz no seu subconsciente que não se importa mais. Ou seja, lá no fundo, ele não liga mais pra causa mutante nesse momento. Ele só quer servir ao All 4 Run ou ao Shigaraki pra ganhar uma certa recompensa dele, sabe? Uma certa aceitação. E pra ele mesmo pensar que ele fez algo pelos vilões nessa guerra aqui, ele que era o mais fraco dos vilões, né? Mas a parte externa dele só fala pros mutantes avançarem ainda mais. E aí vem uma lembrança dele nesse momento. Que é o Shigaraki, é um momento cômico desse episódio, não é um momento de descontração. Que é o Shigaraki perguntando pro Spinner se ele também jogava LOL, confirmando se ele jogava LOL também, né? Shigaraki fala que jogava solo, e o Spinner, pelo jeito, tinha algum grupo de amigos ali, né? E aí explica por que o Shigaraki é tão revoltado com a vida, por que ele quer matar todo mundo, por que ele quer destruir tudo. É porque ele jogava LOL, provavelmente num PC da Xuxa que o All 4 Run deu pra ele, né? Pra ele ficar ainda mais revoltado. Jogando solo Q, jogando sozinho, tendo que carregar um monte de mula. E aí o Shigaraki ficou puto falando, pronto, agora que o All 4 Run cultivou meu ódio, juntando ali o LOL e um PC da Xuxa, eu estou pronto pra cultivar a minha individualidade e destruir todo mundo. Esse é o motivo do Shigaraki ser tão puto. Brincadeiras à parte, voltando aqui pra seriedade do capítulo, o Spinner corta os braços ali do Shoji, e o Aranha usa esse ataque do Spinner pra botar ainda mais gasolina, botar ainda mais fogo nos civis revoltados. Fala que agora é o momento deles se unirem, é o momento deles atacarem realmente. E aí sim a gente entra no flashback do Shoji, onde ele mostra que já tinha revelado o seu rosto para os amigos, quando ele tava ali num momento mais íntimo com os amigos, que só tavam eles na sala, ele ficava ali com o seu rosto à mostra, né? Apesar dele nunca ter demonstrado pra gente, espectadores, mas seu rosto cheio de cicatrizes. E ele conta um pouco do seu passado, né? Quando ele vivia mais no interior, numa vila mais de camponeses mesmo, e que esses camponeses, essa galera aí rural, batia nele, espancava ele, e criou todas essas cicatrizes pra falar que eles estavam purificando o sangue do Shoji. Olha que absurdo, cara. Sabe o que é mais revoltante? Que ainda tem coisas dessa na nossa sociedade hoje em dia, cara. E é interessante como o Boku no Hero, tratando de uma forma diferente, né? Mostra que os preconceitos ainda estão presentes pra gente mesmo, e faz a gente refletir sobre isso, né? Então o Shoji fala que ele usava máscara durante tanto tempo, pra ele não ficar com essas cicatrizes à mostra, porque as cicatrizes passavam uma certa mensagem, que ele poderia ser um revanchista. Pode ser que ele gostaria de ter uma revanche, e que as cicatrizes mostrassem realmente uma parte mais violenta do Shoji. Então ele preferia tampar essas cicatrizes pra que as pessoas normais, entre muitas aspas, tratassem ele de uma forma mais pacífica. Vissem ele muito mais como um herói do que como um mutante, como eu disse no capítulo anterior. E ao invés de revidar com ódio, o Shoji se apega a uma lembrança muito forte que ele tem, de que foi a primeira vez que ele usou a sua individualidade pra salvar a vida de uma pessoa. Tinha uma menininha ali sendo puxada pela correnteza, e ele conseguiu esticar o seu braço pra salvar a vida dessa pessoa. A vida de uma criança que ainda tinha muito a ser vivido na sua vida, né? E isso é usado no final do capítulo também pra mostrar que o Shoji é esse cara que vai contra a correnteza. A correnteza de todo esse ódio, de toda essa violência que tá sendo levada pros mutantes. O Shoji pode ser esse símbolo representativo junto com o Spinner, que ele tá tentando fazer o Spinner virar de lado, pra eles realmente quebrarem essa barreira do preconceito. E o Shoji fala que ele, pra quebrar esse preconceito, quer ser o herói mais maneiro do mundo. Dessa forma, ele pode deixar uma lembrança tão forte quanto foi a lembrança da menininha pra ele na sociedade. Dessa forma, a sociedade vai ter uma lembrança de um mutante muito maneiro, um mutante que foi um herói muito representativo pra toda a sociedade, que vai quebrando aos poucos esse preconceito. O Shoji tem a noção que esse preconceito de mais de 100 anos não será quebrado na sua geração. Mas por ele se tornar um herói muito representativo, isso pode ser carregado mais pra frente como uma mensagem de muita força pra ir quebrando o preconceito ao longo dos anos. Aliás, o nome Tentacou dele, né, de vários tentáculos, se refere muito ao comparativo que faziam dele com o polvo, chamando ele de nojento e várias coisas do tipo. Inclusive o Mineta se desculpa por ele nesse capítulo, né, por chamar ele de polvo uma vez ou outra. E ele fala que ele não liga mais pra isso. Ele adquirir o nome Tentacou como nome de herói dele faz uma representatividade parecida com o Midoriya escolhendo o nome Deku pra ser o nome de herói dele. Ambos tinham esses termos Deku ou polvo como algo ruim, né, como algo que usavam pra xingar ou pra ferir eles de alguma forma. E os dois pegaram esses nomes como uma representação de força pra eles, pra usarem aquilo que tanto atacarem eles, pra agora ser um símbolo de força, pra eles realmente revidarem de uma forma positiva, usando esse nome como algo muito forte na cena dos heróis. Isso aí é muito foda, muito da hora. O Shoji, inclusive, no final desse flashback, pega e abraça todo mundo ali, todo mundo se coloca de braço no braço do Shoji, de uma forma bem quentinha, como ele diz, pra dar apoio pro Shoji, pra mostrar que tá junto com ele, tanto nessa luta contra o preconceito, principalmente, mas nesse apoio dele se tornar um herói maneiro e que quer expor as suas ideias também. Então o cara ali aranha, zomba do Shoji, dá a risada do Shoji, fala que ele só é um adolescente que tá gritando coisas sem sentido, e o Koda revida juntando centenas e centenas de pássaro, fazendo as pombas cagar na cabeça do cara e o caramba, enfim, várias bicadas, várias coisas do tipo. Fala pra não zombar do Shoji. E no final do capítulo, o Shoji junta aí o seu braço, faz o seu braço se refazer, se contorcer com sangue, e o Spinner sente nojo disso. Ele fala, nossa, que nojo. O Spinner fala, tudo bem, esse aí sou quem eu sou, cara. Esse aí sou eu de verdade. Eu aceitei quem eu sou. Isso me faz mais forte. Isso vai fazer com que eu seja o símbolo da revolução. E parte pra cima do Spinner. Cara, esse capítulo aqui merece a sua, a minha, a nota 10, cara. Capítulo sensacional. Capítulo que traz as entranhas desse preconceito dos mutantes e faz a gente refletir sobre os preconceitos da nossa vida real. Preconceito que eu e você tem que refletir aqui. Não é porque eu sou um cara branco, hétero e o caramba, que eu não posso apoiar essas causas também. Lógico, sabendo o meu lugar de fala, sabendo o quanto eu posso apoiar, né? Mas que principalmente a gente tem que estar ciente de tudo isso, cara. E a gente tem que apoiar tudo isso na vida real, né? Não é muita gente falando que é mimimi e o caramba. Manda essa galera aí tomar no cu. Mimimi é o caralho e a gente tem que revolucionar essa porra de sociedade, tá ligado? Tem que fazer igual o Shoji aqui. Então palmas pro capítulo, nota 10, cara. E pense nos preconceitos que tem na vida real. Pense nos preconceitos que você pode apoiar e pode reverter situações. Beleza, rapaziada? Tá lendo na voz? É nóis. Beijão, lindas e lindonas. Tamo junto. Preconceito é o caralho. Vai tomar no cu você preconceituoso. É nóis. Plusulta. Tá lendo na voz do que você pode apoiar e pode reverter situações. Obrigado.